Quem tem 10 meses, levanta a mão, yeah! Voltei com o meu assistente de palco, participação especial do Oliver Ai, como você tá descabelado! Para fazer mais um diário de meses do bebê, que eu tenho estado super relapsa E já estavam quase 11 meses e eu ainda não gravei E dos últimos meses foi tudo junto Mas enfim, aqui estou eu, está quase acabando Só faltam mais dois meses para completar um ano de diários do Oliver Mas esse mês tivemos muitas novidades, né? Então não dava pra deixar passar em grava Não sei se ele vai deixar A intenção é sempre tentar gravar esses vídeos com ele Para registrar também, né? Como que ele tá mudando e crescendo e tal Só que ele não para quieto mais Então ele tá aqui já, ó, um minuto E ele já tá tentando encostar em tudo, pegar tudo Não cala a boca, fica falando o tempo inteiro E é gostoso Então aqui estamos com a participação especial do Oliver e do Caco Mostra seu Caco Mas então vamos lá O vídeo de hoje vai ter que ser rápido Porque eu não sei quanto tempo que ele vai aguentar Ficar aqui no meu colo paradinho Mas esse mês, principal novidade Dentinho Nasceu o primeiro dentinho do Oliver com 10 meses e meio Eu sei que para a maioria das pessoas Assim, da maioria das mães e dos pais vão achar Nossa, super tarde Quando eu postei no Instagram uns dias atrás Falaram, nossa, mas como, né? Nasceu tarde só agora com 10 meses Mas eu achei até cedo Porque o primeiro dente da Isabela só nasceu com um ano Ou seja, os dois têm dentição super tarde Mas assim, eu não me incomodo Porque Opa! Porque quanto mais tarde, né? Quanto maior e mais velho for o bebê Mais fácil é Porque Enfim, quando a gengiva coça Ele já consegue pegar um brinquedo e colocar na boca Então assim, eles têm mais controle Ui, eles têm mais controle de coordenação motora e tal Então eu acho que os sintomas atrapalham menos E aí no Instagram, quando eu falei sobre o dentinho dele Me perguntaram sobre os sintomas Se eu achei que o colar de âmbar ajudou ou não Porque ele usa desde os 4 ou 5 meses Eu acho esse colarzinho de âmbar Que tem o intuito de, né? Efetivamente ajudar com os sintomas Então assim O colar de âmbar Obviamente não Não opera milagres, né? Não é uma coisa milagrosa Que um dia Nossa, você acorda Seu filho tá com a boca cheia de dente Não teve nada Não é assim também Mas ele Tipo, na semana Que o primeiro dentinho Cortou a gengiva, né? E saiu Ele teve um dia de febre Mas assim, dormiu a noite toda Teve um pouquinho de febre Durante o dia Na creche Não comiu direito Porque a boca devia estar incomodada E a gente viu Que ele tá meio chatinho, sabe? Eu falei assim Ai, será que ele tá, né? Ficando gripado Que ele tá meio com essa tosse Tipo, tosse Tosse creche E aquela, né? Tosse de foco Que toda criança que vai pra creche tem Ai a gente ficou assim Ai, será que ele vai ficar, né? Doentinho Gripado E tal E aí um dia brincando com ele Ele, assim Mordeu meu dedo E eu Opa! Sentiu o dentinho Então assim Não tivemos noites em claro Ele não teve diarreia Ele não ficou aquela, sabe? Babação De bebê que chega a ficar Até assim Com reação alérgica No queixo No pescoço De tanto que baba, né? Aquela baba ácida Ele não teve nada disso Teve dois diazinhos de febre Mas assim Tranquilo Muito parecido também Com os sintomas Que a Isabela teve Mesma coisa Ela também começou A usar o colarzinho de âmbar Com uns quatro, cinco meses Só foi ter o seu primeiro dentinho Com um ano Mais velho do que ele até Então assim Eu quando me perguntam Ai, você acha que vale a pena? Acha que funciona? Cara, não é cientificamente Né? Comprovado Mas assim Pra eles funcionou Se eles teriam tido As mesmas reações Ou ausência de reações Sem usar o colar Eu nunca vou saber E eu que não vou dar mole De tirar o colar Porque vai que é o colar, né? Então vai ficando O colar vai ficando E aí Outra novidade É a movimentação Ele não para mais quieto E nesse último mês Ele não tá engatinhando ainda Mas ele se arrasta pelo chão Ele odeia ficar de barriga pra baixo Desde assim Recém-nascido Sabe aqueles exercíciozinhos De tummy time De colocar bebê recém-nascido No tapetinho de atividades De barriga pra baixo Pra exercitar o pescoço E tal Ele odiava Acho que eu nunca Acho que no total Assim, a vida inteira Ele passou 17 segundos De barriga pra baixo Porque ele odeia Odeia, odeia Então ele nunca desenvolveu Muito bem Essa coisa de tipo Tá de barriga pra baixo E se levantar Sabe? Tá de barriga pra baixo E virar de um lado pro outro E desvirar e tal Porque ele simplesmente Não suporta ficar de barriga pra baixo Então ele não tá com aquele reflexo De Tá de barriga pra baixo E levantar o bumbum Pra ficar de quatro E engatinhar Porque ele também Eu já tentei fazer isso com ele E ele assim Congela Estica a bunda pra cima Grita Tem ataque Mas então ele está desenvolvendo A sua própria maneira De se arrastar pela casa E é de bunda Ele fica sentado no chão E fica assim Esticando a perna Estica e dobra Estica e dobra E vai se arrastando De bunda Pela sala toda Não é? A gente não pode Piscar os olhos Ele tá do outro lado da sala Só se arrastando de bunda Né? Só se arrastando de bunda Fazendo bagunça A Isabela também Ela engatinhou de verdade Tipo de joelho De mão De quatro Direitinho Só que ela também Só foi começar a engatinhar Com onze meses e pouco Então assim Os milestones De desenvolvimento dos dois Tá bem parecido Pode ser que agora No próximo mês Com onze meses e pouco Ele comece a engatinhar Mais tradicional Mas por enquanto Tá no esquibunda Né? Só no esquibunda E aí o que mais? Quem começou a de interessante? Ah, você começou a creche Ele começou a ir na creche Junto com a Isabela Se adaptou super bem Eu vou escrever um post Explicando melhor Como é que foi A adaptação dele Né? O que a gente fez Mas como ele foi Pra mesma creche Que a Isabela Ia, né? E vai Desde que ela tinha A idade dele Basicamente A gente já conhecia Os métodos dele Já conhecia Todas as cuidadoras As gerentes A administração Então assim Não tive a menor dúvida Que ele ia pra lá também E como ele é Segundo filho E ele basicamente Foi naquela creche Todos os dias De sua vida Duas vezes por dia Comigo, né? Pra levar e buscar a Bela Eu acho que ele já tava Tão familiarizado com o lugar Que assim A gente fez a adaptação dele Em três dias e só E ele assim Nunca, tipo Nunca teve nenhum problema Nunca chorou Nunca estranhou Nunca nada Aí esse primeiro mês Ele fez período integral Porque, enfim Deu uma confusão Com os horários da babá E eu tive que E assim Eu já tinha voltado a trabalhar Mas aí agora Em agosto Ele tem ido Só meio período Ele vai todos os dias Mas só na parte da manhã E fica de tarde Em casa Com a babá Pra falar português E dormir melhor E tal Porque eu não queria Que ele tão novinho Ficasse Período integral Na creche Apesar de que ele gosta Da creche E a Bela também Sempre adorou Ir pra aquela mesma creche E o que mais O que mais que você fez Interessante Esse mês Hein? Ai, meu Bem, no sono Ele continua Continua dormindo bem Comendo super bem E continua acordando Muito cedo Gente Teve umas semanas Assim com nove meses E pouquinho Que ele tava acordando Às seis e meia Sete Cara, seis e meia Pra ele Já é assim Tipo Meio dia No conceito De pessoas normais Pessoas sem filhos Tipo Ai, que delícia Acordei meio dia Pra ele Acordar seis e meia Acordar às sete Vai É o equivalente De acordar meio dia Mas A felicidade durou pouco E umas semanas depois Durou tipo Duas semanas E a gente assim Ai, que bom, né? Superou essa fase Vai começar a dormir Acordar ao horário normal Mas não Voltou ao normal Padrão Oliver Que acorda Numa felicidade Numa energia Só sorrisos Entre cinco e meia E seis da manhã É dureza Mas, né? Pelo menos Não acorda de noite Não mama mais No meio da madrugada Então Né? Tipo Não vou reclamar De barriga cheia Mas tipo Podia dormir Mais uma horinha, né? Ia fazer minha vida Tão mais fácil E aí Eu acho que só, né? Então dá tchau Tchau Dá tchau Dá com caca também Dá tchau Mostra que você sabe Dá tchau agora Dá tchau Vai, dá tchau 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 Tchau